Você ficou um tempo fora, né, das redes ali, você ficou oito meses? Oito meses. Oito meses. Eu queria tanto curiar a vida dela, não tinha mais como, né? Não tinha como curiar a vida dela. Não tinha mais. E aí que tá a pergunta. Primeiro, assim, na verdade, primeiro é a pergunta fútil, que é realmente você ficou oito meses, fora, você não curiou ali a vida de ninguém ali, entendeu? Aí depois a pergunta séria que é, por quê? Sim, bom, primeiro, né, a pergunta fútil, como você disse, não, né, faz parte da vida e tudo mais. Zero. Essa foi a parte mais legal, inclusive, de ficar fora das redes. Mas você nunca foi uma pessoa curiosa, então? Nunca, nunca. Você lembra, eu falava pra você, eu sempre fui, quer dizer, nunca, nunca não, né? Quando eu era mais nova, eu era mais, eu queria saber mais o que tava acontecendo, eu precisava da aprovação do que estava acontecendo, da aprovação das pessoas. Mas tem 16 anos, gente, não, desde, ah, tem 20, eu comecei a trabalhar na televisão com 19, ou seja, tem 21 anos que eu trabalho com a idade de vocês, que eu trabalho praticamente na televisão. Então no começo, eu comecei na Record, eu era apresentadora da Record de um programa diário lá em Mato Grosso. Depois eu trabalhei na SIC em Portugal, eu fui jornalista da UOL também e do Poker Stars, repórter de ir pelo mundo. Então eu sou jornalista formada. Então eu comecei a trabalhar na TV muito antes. E aí depois que veio essa coisa de internet, de tudo mais, mas eu sou da época do jornal impresso, que era tudo diferente. Então eu era muito curiosa, dependia muito do que as pessoas pensavam de mim, do que elas iam achar, se tava bom, se não tava bom. Então chega um determinado momento que você entende que se você ficar pra sempre, dependendo da opinião das pessoas, você entra em depressão, porque nem Jesus agradou. Quem sou eu, né? A gente não vai agradar todo mundo, não tem como. E aí então há muitos anos eu já não olho mais essas coisas de internet, de comentário, que as pessoas acham, que deixam de achar. Eu uso do Instagram, mas ele não me usa. Eu entro no Instagram, posto o que eu tenho que postar, saio e não volto nunca mais. Eu não interajo, eu não olho o inbox, a não ser quando eu quero propositalmente. Tipo, gente, vou abrir uma caixinha de perguntas. Eu vou lá pra responder as pessoas que estão ali pra isso. Mas ficar fuçando zero, 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 zero. Tem um hábito que eu tenho à noite com o meu marido, que a gente fica vendo reels engraçados. E aí o explorar dele é todo meu. Ele falou, você estragou a minha métrica. Porque a gente vê algumas coisas, eu, ele e a Sofia juntos. E a gente se diverte muito. Mas isso é usar a ferramenta pra descontrair e tal. Mas assim, zero fofoca, zero sei o que tá acontecendo no mundo. Eu sou a pessoa mais desconectada da internet que existe. Então eu amei ficar fora. Foi bom. Caramba, mas o Tiago também é essa pessoa. Ele é um pouquinho menos do que eu. Ele é mais antenado. Mas ele também não fica vendo fofoca. Então acho que você não chegou a ver que eu casei com uma mulher. Eu tô com três filhos agora. Não, isso aí não tem essa possibilidade, tá? Eu posso tá fora o tanto que for, mas isso aí é muito, amigo. Não, tem que comprar. Eu beijo pra equipe, eu corro, tô fora. Eu descobri um método que me faz faturar alto todos os meses, mesmo sem precisar aparecer. Dá uma olhada aqui, ó. Mais de 10 mil todos os meses. 18 mil em apenas um mês. E depois de muito tempo, eu decidi revelar esse segredo. Eu quero que você, assim como eu, descubra como faturar muito com o canal de cortes. Começando com o que tem daí da sua casa. Clique no link abaixo e vem. Estou te esperando para revelar esse segredo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí